Oi pessoal, vim mostrar pra vocês mais uma técnica de pintura. Esse aqui a gente tem que dar crédito, né? Eu peguei na internet, no blog da Liane. Eu adorei e fiz um alterante pra mim. Aliás, eu fiz dois e eu vou mostrar pra vocês agora e eu espero que vocês gostem. Beijo, obrigada, tchau. Tchau, 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 tchau.